Fala rapaziada, beleza? Como vocês estão? Galerinha, esse vídeo é o vídeo parte 2 da nossa construção, do nosso upgrade, nosso sistema de criação de peixe jumbo em caixa d'água. Agora a gente vai criar peixes ornamentais numa caixa um pouco menor, galerinha. Então quem gosta de vídeo de construção, quem quer pegar uma dica legal, quem quer ver como que eu monto o meu sistema, fica ligado nesse vídeo até o final. Hoje a gente vai fazer a parte de encanamento, tá? Eu e meu tio Davi aí, dando aquela moralzona como sempre, desde o meu primeiro vídeo, meu tio me ajudando. Então galerinha, já deixa o dedo no like, like é de graça, ajuda o canal a crescer, evoluir, e entregar esse conteúdo para muito mais pessoas. Então quem gosta de vídeo de construção de sistema, acompanha até o final. Vou dar uma explicadinha para vocês o que vai acontecer agora e vou deixar gravando em timelapse, beleza? Galerinha, para quem assistiu a parte 1 desse vídeo, viu que a gente fez a parte estrutural do nosso sistema. Onde a gente construiu, a gente não é empreendeiro, tá? E meu tio, a gente é, a gente fuça, a gente gosta de xeretar. A gente fez a parte estrutural aqui do sistema, onde a gente fez os tijolinhos, fez a parte do concreto. Ficou muito legal, a gente usou um... Tudo aqui é meio que sobre esses personagens que estavam sobrando no tréu de casa, a gente colocou aqui, mas ficou bem legal, galerinha. E aí, aqui está a caixa de 310 litros, fechou? E vocês vão ver como vai ficar bonito essa caixa. Eu tenho um exemplo lá no meu Instagram. Quem não segue, já segue a gente lá que a gente posta conteúdo diário para vocês. E agora esse vídeo vai ser a parte que a gente vai fazer o encanamento, tá? O encanamento que a gente vai estar usando aqui vai ser um cano de 32mm e 22mm. Eu não sei falar em polegadas, você sabe, tio? Você vai ter aí 3 quartos e de 1 polegada. Pronto, está explicado para vocês. Fechou? A parte de junção, de flange, é isso daqui. A gente está usando uma flange de 32mm. Depois eu vou explicar tudo para vocês, onde que vai isso daqui. Uma dica que eu já deixo aqui para vocês. Aqui eu não tive como evitar, mas quando vocês conseguirem não usar o cotovelo, colocar curva ou curva de 45mm, é melhor, que você não perde pressão. Aí já fica uma dica para vocês. Registro sempre bom ter para a gente regular a vazão, tá? E regular também a altura do nível do sistema. E vamos que vamos, galerinha. Só explicando rapidamente aqui, a gente vai fazer um furo aqui, colocar uma flange aqui, jogar por trás, onde vai cair a água aqui, a água vai entrar, vai sair e vai voltar para aquele sistema. Vai ser um sistema junto com a nossa caixa. E vamos que vamos, galerinha. Vou deixar gravando o timelapse para vocês nessa parte do sistema e vou mostrando as etapas. Espero que vocês gostem desse tipo desse vídeo. Já deixa aquele like para ajudar o canal a crescer muito mais. E vamos acompanhando aí. E aí, rapaziadinha, vamos dar início aqui, mostrar para vocês como que está a etapa do projetinho. Está muito legal. E aqui a gente já fez o furo aqui da flange, né? Que é a flange de caída para o sistema, onde vai fazer a sucção. Eu vou ainda botar uma curva aqui, um T aqui, vai ter captação do fundo e na superfície como se fosse um ralinho. Já fizemos toda a parte de encanamento aqui, ó, galerinha. Usamos curvas de 90 graus, está vendo? O registro, uma união, se precisar fazer manutenção. O cano, ó, ficou escondidinho, ficou passando por baixo. Entra aqui na caixa e da caixa a gente ainda vai fazer a adaptação aqui com o cano de 45 caindo aqui. Bem legalzinho, né, galerinha? E aqui, galerinha, a gente já fez a marcação também da onde a gente vai colocar a flange, que o cano vai passar aqui para trás, ó. O tio já quebrou aqui também, está vendo? O cano vai passar aqui por trás e vai cair aqui. Agora, galera, a gente vai parar o sistema, vai desvaziar esse tambor. Bom que vocês vão conhecer a filtragem por dentro. Vou ensacar tudo, que eles vão ficar mais fáceis, porque às vezes a mídia, ela cai, ela cai e trava. Então, para não acontecer isso na flange que estiver aqui, todas as mídias vão ficar ensacadinhas. Beleza? Vai acompanhando aí. Agora está um pouco mais difícil de gravar, mas vocês vão acompanhando a gente aí. Fechou, galerinha? E vamos que vamos. Vamos aí, galerinha, continuar. Nossa, estou tremendo aqui. Mais uma etapa. Tirei meu filtro ali e muita gente me pergunta como que é meu filtro. Galera, meu filtro é assim, ó. Cheio de uma das melhores mídias do mercado. Em BBR, galerinha. Essa mídia é maravilhosa. É ela que me ajuda a deixar água com os parâmetros ok, água cristalina. É isso aqui que eu uso. Então, eu uso bastante. Eu tenho esse saco aqui, aquele outro saco de laranja. Agora eu vou organizar elas melhores. Eu estou pensando em tirar essa daqui. Para ela não entrar na flange que estiver aqui caindo para lá e poder entupir e nem cair nessa daqui, ó. Então, eu vou tirar ela. Agora eu vou ter um trabalhinho de selecionar. Mas vou fazer essa etapa. Vou furar. E vamos continuar, galerinha. Desculpa, está meio ofegante. É que foi um pouco trabalhoso aqui agora. E vamos que vamos. Quem tinha dúvida do meu sistema, matei ela nesse vídeo aí, ó. Tem muita mídia aí, mano. Tem, graças a Deus. Galerinha, só para mostrar para vocês como que ficou o encanamento do novo sistema. De verdade, a gente ainda não concluiu. Não vamos botar para rodar. Que vai ter mais um vídeo com a finalização total. Tá bom? Mas aqui está a caixa que nem mostrei desde o começo do vídeo para vocês. E aqui está a entrada da água. A água vai entrar por aqui. Eu vou colocar depois o resto do cano com um biquinho de pato. Para a água sempre circular nesse sentido. E cair para lá. Que vai passar aqui, ó. A caída da água vai passar aqui. Passa aqui por baixo na união. Vem, tan, 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 tan. O caninho escondido. E cai aqui. Aqui eu também não finalizei. Depois eu vou fazer um corte. Cano de 45. Também me ajudando a movimentar a água para lá. Tá bom? O sistema está parado porque eu vim mostrar uma coisa para vocês. Ah, verdade. A entrada da água para o sistema vai ser desse tambor. Por quê? A água cai aqui. Passa pela minha filtragem mecânica. Depois passa lá nas mídias. Sobe. Vem para cá. Aí esse tambor. A gente fez uma adaptação. Tem muita mídia. Cara, agora eu tenho certeza que eu tenho 95%. Ou até 98% das minhas mídias são MBBR. O resto são diversidade. Mídias de aquário. A gente sacou essas daqui. As pequenininhas eu deixei tudo ensacada para não entrar naquela flange. Então esse saco de laranja aqui. Ele está todo ensacado. Eu ia ensacar as grandonas, mas não há necessidade. Que elas não tem perigo de cair nem nessa flange, nem na outra e nem naquela. Fechou? Então lá embaixo eu deixei as mídias grandes. Junto com os blocos. Tudo o resto de mídia. Gente. E depois que a gente tirou esse tambor. Eu vi que eu tenho muita mídia. Cara, graças a Deus. O sistema está bem carregado de mídia. Era meu sonho ter isso aqui cheio de mídia. E graças a Fich Air. Graças as parcerias. Graças a Deus a gente conseguiu encher todos os tambores. Ele está bem cheio. Então aqui ficou assim. Essa água ela entra de lá filtrada. Cai aqui. Vai cair para lá. E a outra vai lá para baixo e cai para cá. Fechou? Ficou chique show. Vou botar o sistema para rodar só esse daqui. Vou deixar rodando. E amanhã ou semana que vem. A gente já torna. Colocando essa caixa para rodar para vocês. Vai ser uma saguinha bem legal galera. Foi pelo menos uns 3, 4 vídeos que nem eu falei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já mete o dedo no like gente. É de graça. Ajuda o canal. Compartilha esse vídeo. Para vocês terem ideias também. A mulher que está assistindo. Manda para o seu marido. Para ele montar uma na sua casa. O marido manda para a mulher para ela aceitar. O filho manda para o pai e para a mãe. Para eles montar na casa. Gente vale muito a pena. Mas aqui é uma terapia. Não liga pela bagunça né. Finalização de obra. E vamos que vamos galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo aí. Um vídeo de construçãozinha. No decorrer eu sinto um pouco de... Dificuldade de gravar. Fazer as coisas ao mesmo tempo. Que a gente já quer fazer. Já quer fazer aquilo né. A gente tem que trazer um controle legal para vocês. Agradecer meu tio aí ó. Dá visão. Deu maior força. A maior parte das ideias. Tudo a gente vai trocar ideia aqui. Bate a cabeça um com o outro. Mas no final a gente está num resultado muito legal cara. Um resultado assim surpreendente. Vocês vão ver. Como que vai ficar a fauna desse aqui. Isso aqui vai surpreender bastante. Aqui lá já surpreende com a qualidade de água né. E os peixes ainda maravilhosos. Agora a gente vai ter duas faunas no mesmo local. Ó. Vou mostrar para vocês. O sistema voltando a funcionar. Já liguei a bombinha ali. Da Oxentec a gente usa aqui dentro. Mas já está puxando a água lá de dentro. Olha o nível onde ficou. Ficou bem alto. Agora vai encher esse tambor que estava zeradinho. Vai dar uma sujada aqui no sistema. Eu tenho certeza. Eu também vou colocar aceleradores biológicos aqui. Porque as mídias ficam algum tempinho fora né. Não é muito bom. Então eu vou colocar um acelerador biológico depois da PowerFert. É a nossa parceira do canal também. Para dar aquela auxiliada. Ó. O registro também aqui está fechado. Então a água não vai cair para lá. Mas já vai conseguir. Está rodando. Eu fiquei bem feliz com esse sistema. De verdade. Nossa. Ficou melhor do que eu imaginei cara. A gente tinha um projeto na cabeça. Um desenho assim. E com o passar do tempo foi melhorando. Às vezes foi se encaixando e ficou top demais cara. Vou botar o sistema para rodar aqui. Um tchauzão para vocês. Tchau. Tchau.